Mas sabe o que as pessoas mais me criticaram? O que eu tive mais crítica desde a nossa conversão? Não é por falar, não foi por misturar assunto. O que mais as minhas seguidoras reclamaram, digamos assim, foram das roupas. É o que eu ia falar agora. Das roupas. Porque assim, quando você faz uma metanoia, você vive uma mudança de mentalidade, tudo vai mudando. E no caso da mulher, principalmente, a questão de como se vestir, daquilo que é e tudo. Mas ao mesmo tempo, quando é uma pessoa que influencia outras mulheres, ou a mulher que influencia outras mulheres, as mulheres esperam diretamente moda, tendência, novidade. Tem um agravante. Karina é nutricionista. Nutricionista. Então assim, mostrar que ela com quase 50 anos tem o corpo, é uma coisa que faz vender muito mais. Faz vender muito. E a gente abriu mão de mostrar. Então assim, era normal. Eu e Karina ia viajar, a gente fazia uma dieta. Eu gosto de treinar musculação. Eu também, obrigado. Nossa, estou até assim. Nossa, os dois aqui, os caras, os tampa das coisas, eu tenho que me converter nisso daí. Vamos chegar lá. Estou olhando o ponto de trecho, você não pegou nenhuma. Não, mas eu já olhei três vezes. É uma brincadeira. Vai lá, vai lá. Mas aí a gente viajava, a gente fazia, pô, vamos fazer 60 dias de dieta para chegar lá na viagem. E pô, estava com o físico legal, aí fazia foto e tal. Aquilo engajava. Ah, power couple, sabe? O cadão poderoso. E aquela coisa, olha, eu de sunga, Karina de biquíni. Champanhe, na piscina. Champanhe, aquela coisa toda. E aquilo estava com super engajamento. Era aquela coisa. Pô, um monte de comentário. Ah, quero viver assim também. Ah, é o meu sonho aqui, não sei o quê. Foto com 70 mil curtidas, aquela coisa toda. E a gente olhou para aquilo e falou, cara, isso não faz o menor sentido. A gente está, é posta e vai olhar o comentário. E quando comenta bem, a gente fica feliz. Porra, só vaidade isso aqui. Sabe? Estamos atrapalhando as pessoas em relação a pessoas que estão no momento de... Causava escândalo mesmo, né? Escândalo, a questão de atrapalhar as pessoas que estão tentando ser castas cada vez mais. E aí a gente começou a ver e falou, cara, isso não faz o menor sentido. Só que as mulheres olhavam para a Karina e falavam, caramba, a Karina continua tendo um corpo maravilhoso, mas a Karina não mostra isso mais. E as mulheres têm um incômodo. Cobram isso? Cobram, cobram. Cobram a forma como eu me visto. Falam que agora eu estou velha, que agora eu me visto como velha. No início, foi difícil para você? Olha, quando surgiram as primeiras... Quando as pessoas são meio cruéis, assim, né? Você está parecendo uma velha. Teu marido está parecendo teu filho. Nossa, do nada. Bem leve, né? Bem leve, né? Você está parecendo uma senhora. As mulheres odeiam as mulheres. É impressionante. Nossa. Você está parecendo uma senhora agora. Por que você precisa se vestir dessa forma só porque se converteu? Então, as pessoas não entendem a questão da modéstia e do pudor. As pessoas não entendem a modéstia e o pudor. E não só... Talvez o que as pessoas não percebam é que, além também da mudança da forma como me vesti, eu usava muito mais joias. Eu usava muito mais joias. Eu estava sempre, digamos assim, muito mais glamurosa também, né? Então, era muito impactante mesmo a forma como eu me vestia, as joias que usava, tudo. E as pessoas têm muita dificuldade para entender que não é só uma mudança da roupa. São as renúncias que a gente faz. Porque quando a gente renuncia a estar expondo o corpo, a estar expondo as coisas que a gente tem, a gente está fazendo aquilo para vencer a nossa vaidade, para vencer o nosso orgulho, né? Porque você aparece com o corpo muito à mostra, que você recebe muitos elogios, que as pessoas dizem que você está maravilhosa e um monte de coisa. E quando você deixa de fazer isso, além, claro, da obediência, de você estar ali servindo, servindo realmente a Deus, guardando o teu corpo, sendo caridosa com o outro, de não estar expondo o seu corpo, é um trabalho espiritual muito grande. Porque não foi do dia para a noite, virou a chave, ah, eu não gosto mais de usar saia curta. Não. Ah, eu não gosto mais de usar uma roupa um pouco mais decotada. Não foi assim, virou a chave. Não. Começa pela obediência. Então, você obedece, eu sei que aquilo não é adequado, você obedece, até que isso vai ficando cada vez mais natural. E aí você já não deseja mais. E aí, na verdade, você começa a ter um pudor, que você não quer mesmo, né? E aí você está cada vez vivendo mais isso. Mas elas também já estão se acostumando. Aí agora já tem aquelas que pedem, Karina, posta looks modestos para a gente. Ah, legal, legal, legal. Para a gente aprender a se vestir bem de forma modesta. E a gente vai educando. A gente vai te, exatamente. A gente vai educando a audiência, a gente vai perdendo algumas pessoas, a gente perde pessoas. É muito comum, por exemplo, a pessoa, ela segue a gente no Instagram. Para quem não segue, né? Eu e a Karina juntos, a gente tem 13 milhões de seguidores, para quem não sabe. Mas é muito comum a pessoa ver alguma coisa, não concorda, para de seguir e ela volta depois de um tempo. Isso é muito comum. Ela vai no mundo, vê como é que o mundo funciona e fala, droga, eles estavam certos. Aí ela volta e eu vou ter que fazer desse jeito mesmo que eles estão falando. Então, a gente começou a estudando, aprofundando, a gente começou a olhar para as nossas misérias e falar, cara, cada estudo tem uma coleção de livros de quatro volumes, né? Que é... Falar com Deus. Falar com Deus, né? Do Carvajal. Carvajal. Falar com Deus, que são as homilias do dia em quatro páginas, assim, tudo mais profundas. E cada vez que você estuda aquilo, aquilo fica como um perfume no teu dia e não tem como você viver aquele dia sem olhar para aquilo que acabou de ler. E aí você olha para a tua miséria, você olha para aquilo que está acontecendo e pensa, cara, não dá. Então, por que eu estou indo dar uma aula e eu fico repetindo sistematicamente os resultados que eu tenho? Por que eu estou fazendo isso? Será que eu não poderia falar uma vez só? Será que eu tenho que ficar repetindo isso a cada uma hora? O que está por trás disso? Aí você começa a olhar para aquilo. Aí você começa a olhar para a questão de que os problemas dos outros não importam, só importa o que você quer e você não está nem aí para resolver o problema dos outros. Aí você começa a olhar para essa miséria. Aí você começa a olhar para todas as misérias que existem e você fala, cara, eu estou podre. Está tudo errado, eu estou podre e não adianta ter um monte de seguidor, ter um monte de dinheiro, ter um monte de êxito, eu preciso resolver o que está dentro da minha alma. Então, não tem como. Se você começa a aprofundar e estudar, é um caminho que te leva naturalmente para uma transformação. Então, a transformação que a pessoa vê por fora, ela não tem ideia do que aconteceu por dentro. Porque a transformação por fora já está acontecendo. Então, por exemplo, a questão minha com o dinheiro, com vaidade, com o soberba, com o patrimônio que a gente tem, me questionei várias vezes, por que diabos eu tenho uma Lamborghini dourada, conversível ainda, discreto mesmo. Por que diabos eu tenho um carro desse? Porque, sabe, isso foi fruto de muita meditação sobre isso, foi fruto de direção espiritual. Duas vezes direção espiritual, uma delas com o Francisco Falso. Para o Francisco Falso. Para poder resolver isso dentro de mim. E aí ficou claro. Por exemplo, muitas das vezes que eu usava o meu carro, era para ativar mais ainda a admiração dos outros por mim. Então, assim, não tem nenhum problema ter o carro. Mas é para que você usa o carro? Qual que é o intuito em relação ao carro? E eu voltei a usar o carro com um olhar que eu tinha perdido, que é um olhar que eu adoro, que é um carro, é um V10, é um motor aspirado, é uma obra de arte da engenharia, da indústria automotiva italiana, que carro maravilhoso. Mas antes não, antes era assim, eu parava no semáforo, se não tinha ninguém olhando para mim, eu fazia barulho com o carro, acelerava. para que as pessoas olhassem para mim. Aí quando as pessoas olhassem, ah, tudo bem, ah, tudo bem. Tudo bem, né? Então, você entende? Não é o que eu faço, não é o que eu tenho, é por que eu faço, por que eu tenho. Exatamente. Então, o que as pessoas veem por fora é infinitamente menor do que toda a transformação que a gente vem fazendo na nossa vida. Está louco. Nossas batalhas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto